Queridas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar muito, muito aos nossos corações hoje. Falar de família é muito engraçado para mim e para o Claudio, por quê? Eu não sei se você sabe, o Claudio, o pai dele casou oito vezes, ele foi dado de família em família, ele não teve nenhuma estrutura familiar, aí se encontra com uma mulher que a mãe tomou 300 ml de soda cáustica, não veio falecer no ato, mas teve um estreitamento de esôfago e ficou prolongando aquela enfermidade porque ela já não podia mais se alimentar pela boca, via oral, ela se alimentava por uma sonda. Até que um belo dia ela teve uma ideia extraordinária, eu não me alimento mais se não for pela boca, porque Deus não me fez assim. Como assim? Realmente, Deus não te fez assim, mas quem fez isso com você? Estranho isso, né? Pois é, a gente tem umas atitudes estranhas. E aí o tempo foi se passando, ela foi se enfraquecendo até que veio a falecer e ficou eu ali toda perturbada da minha vida. Então, olha como é que Deus é fantástico. Ele pega um rapaz que não tem estrutura nenhuma familiar, junta com uma outra moça que não tem estrutura nenhuma familiar, une os dois, para quê? Para ser uma das maiores referências no Brasil e até fora sobre família. Mas sabe por quê? Porque Deus é especialista em pegar material de segunda, terceira, para fazer a obra de primeira. Não importa como você começa, o importante é como você vai terminar. E isso depende somente de você. E se a gente for parar para falar de família, você pega a família, a primeira família, Adão e Eva. O que a gente pode tirar disso? Olha que família maluca. Um, tiveram dois filhos, um foi lá, decidiu ofertar, que foi Caim, decidiu ofertar, Abel olhou, também vou ofertar, só que Deus olhou primeiramente para Abel e depois para a oferta dele, porque ele ofertou melhor. Aí o outro olha assim, o quê? Você aceitou a dele e não aceitou a minha? Foi lá e matou o irmão. Olha que família bagunçada. Você vai olhando a família de Noé, por exemplo. Uma família que o pai chega um belo dia, gente, eu vou fazer uma arca. Mas sabe o que eu acho bacana dessa família? Que a mãe, a senhora Noé, ela não chegou e falou assim, seu pai está doido, deixa seu pai de lado. Sabe por quê, mulher? Porque a tua voz é uma voz forte, é uma voz profética dentro da tua casa. Se você começar a colocar na cabeça dos seus filhos que o teu marido é doido, que o teu marido, ele vai passar a ser louco, e o teu marido vai enfraquecer, e o teu marido enfraquecendo, tua casa vai ruir. E se a tua casa ruir, você ruir também. Amém? Se a gente for mais adiante, a família de Abraão, olha que família louca. Abraão, Sara tem uma ideia de dar um filho para Abraão, e não foi o filho que Deus prometeu Abraão. Deus prometeu um filho com ela, mas ela, ansiosa, agitada, foi lá e deu à egípcia para ter um filho com ele. De repente, no meio de uma festa, ele manda o menino embora, manda a escrava embora. Olha que confusão. Tudo muita confusão. Me mostra uma família da Bíblia que é certinha. Me mostra uma. Eu não encontrei uma ainda. Então, para mim, família perfeita é aquela que tem suas imperfeições. Família perfeita é aquela que você levanta de manhã e você está sorridente. E você fala, querido, bom dia, meu amor, bom dia. No outro dia, você levanta e você quer matar um ao outro. Para mim, família perfeita é isso aí. É aquela família de altos e baixos. Por que que muitas das vezes, a gente pastoreando, você encontra aqueles casais bonitos, de mãozinha dada, tudo bonitinho, os filhos limpinhos, aquela coisa bonita. E quando chega na segunda-feira, chega a notícia que um casal separou. Por quê? Porque vive de aparência. E uma hora a máscara cai. Então, família perfeita, para mim, é aquela família de altos e baixos, que sabe das suas imperfeições, que não vive de máscara. E eu quero falar de uma família, porque eu separar a família perfeita, na Bíblia eu não tenho. Como eu não sou perfeita, Cláudia não é perfeita, e tenho certeza que vocês também não são. Mas eu separei um texto aqui, que eu acho que ele tem muita coisa para nos ensinar. Se encontra em 1 Samuel 1. Eu vou lendo aqui para adiantar. E diz assim, ó. Ana, adorar e sacrificar o senhor dos exércitos, em Siló. E ali estavam os sacerdotes, em Siló. Ali os sacerdotes do senhor, Confi e Finéas, dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. E a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava parte excelente, porquanto ele a amava, Ana. Porém, o senhor lhe tinha encerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia a casa do senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos? E então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do senhor. E ela, pois, tinha amargura de alma. Orou ao senhor, chorou abundantemente e votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se a tua benignidade me atentares para a minha aflição, tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e não se movia seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli disse, até quando estará tua embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e lhe disse, Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao senhor. Não temas, pois, a tua serva, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, os meus desgostos têm falado até agora. Então ele respondeu e disse, Vai em paz, o Deus de Israel te conheceu, E o Deus de Israel te conceda a tua petição, E que ele pediste, e disse ela, Ache a tua serva graça aos teus olhos, Assim a mulher se foi ao seu caminho, Comeu e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o senhor, E voltaram-se e vieram à casa a ramar. E o Cana a conheceu, E Ana, sua mulher e o senhor, se lembrou dela. Aqui nos conta uma história De uma mulher atribulada de alma. O que por muito tempo eu passei. Eu era uma mulher muito atribulada da minha alma, Até quando eu focava muito em coisas que não era para me focar. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem aqui, É da família. Todas as vezes que a Bíblia começa a falar com você Da linhagem que você vê, Eucana, filho de Efraim, Da onde era, Porque está falando que ele não era qualquer um. Você pega hoje em dia, Você pergunta para essa garotada aí, Você fala assim, Quem é teu pai? Muitos não sabem nem quem é o pai. A gente não sabe o que vai ser o futuro dessa nação. Sabe por quê? Porque muitos não têm família. Não têm a base familiar. E família, gente, família, É muito importante você ter família. Só que não importa se você tem família ou não. Porque eu vou te mostrar um pai, Que é o nosso pai celestial. Porque quando o nosso pai aqui da terra faltar, O nosso pai celestial está de braços abertos. Porque a palavra de Deus nos diz, Quando meu pai e minha mãe me desamparar, O Senhor me recolherá. Só que existem muitas pessoas que estão focadas no passado. Ah, eu não tive pai. Eu sou um sofredor. Eu sou uma coitada. Vestindo uma capa de vítima o tempo todo. Sendo que Deus te chamou para ser um vencedor. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas o povo teima em ficar ali sofrendo. E eu gosto de olhar esse homem. Porque esse homem, ele tinha uma família estruturada. Ele não era qualquer um. Ele era um homem que vinha de descendência. Mas aquele homem se casou. E ele tinha duas mulheres. E sabe o que me chama a atenção também? É a organização daquele homem. Porque fala que durante anos, Aquele homem ia a Siló. Ele viajava. E eu fico observando. E fico pensando assim, Gente, quantas famílias não se estruturam? Quantas famílias não se preparam Para fazer uma viagem de férias juntas? Sabe? Antigamente eu tinha uma raiva quando eu estudava. Porque a minha família foi toda desestruturada. E quando chegava, eu voltava das férias, Que os coleguinhas ficavam falando assim, Ai, eu fui para tal lugar. Eu fui para não sei aonde. E você, Mary? Ai, não quero falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu não tinha ido a lugar nenhum. Quantas pessoas hoje em dia Vivem endividadas, não se organizam. Gente, o nosso Deus é um Deus de organização. E eu vejo que esse homem, ele tinha organização. Sabe? Por muitos anos, o Cláudio, ele trabalhava, trabalhava muito. E ele colocou aquilo como prioridade na vida dele. E ele passou a não tirar férias. Até que ano passado, ou retrasado, eu não me lembro, A gente tirou umas férias em família. E foi muito bom. E o meu sonho é que todo ano ele fala assim, Vamos tirar férias em família. E eu possa levar quem eu quiser. Caçor, papagaio, periquito, quem eu quiser. E Cláudio Duarte pagando tudo. Vai sonhando, Mary Duarte. Vai sonhando, porque sonhar não paga nada. Então, eu vejo que esse homem, ele era fantástico, Porque ele se organizava. Ele levava toda a sua família. E ele subia-se logo. Mas só que todos os anos era a mesma coisa. Ela é aquela choradeira de Ana. Por quê? Porque aquela mulher, ela só focava naquilo que ela não tinha. Eu me lembro que quando eu comecei a cair a minha ficha, Eu comecei a pensar assim, Gente, por que eu sofro tanto? Por que eu estou tão angustiada? Por que eu estou tão amargurada? Sempre tive um homem que me amava. Eu sempre tive um homem que dentro das possibilidades dele, Ele me dava tudo do bom e do melhor. E eu sempre com aquela cara de quem comeu e não gostou. Eu sempre com aquela cara. Mas são traumas do passado. Sabe? Por tudo que eu passei. Aquela dor, aquela angústia, Que eu nunca conseguia me livrar daquilo. Eu não sei em que estado você chegou aqui. Mas eu sei de uma coisa. Enquanto você não parar de deixar o seu passado para trás, E olhar para frente, E ter um alvo, ter um foco na sua vida, Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo a mesma vidinha de sempre. Por isso que você está me conhecendo hoje. Eu, semana passada, Eu estava no Japão. E eu fiquei parada, olhando. Eu chorei, gente. Não na frente dos outros, que é para manter a imagem. Mas eu chorei. Eu chorei porque eu pensei assim, Jesus, Eu fiquei 27 anos aprisionada, Batendo cabeça com um problema, Que era tão simples de resolver. Simples quando você decide. Simples quando você tem atitude. Simples quando você olha e pensa assim, Eu vou mudar de vida. E você resolve mudar. Eu chorei porque eu falei assim, Meu Deus, eu fiquei 27 anos da minha vida, Dentro de um quarto, Costurando, chorando, Amargurada por aquilo que eu não tinha, Em vez de dar valor àquilo que eu tinha. E de repente, Eu me vi no Japão, Pregando, Sendo traduzida. Foi lindo demais. As pessoas chorando depois, Vindo conversar comigo, Me mandando mensagem, Pelo Instagram, Olha, a tua palavra mudou a minha vida. Olha, eu estou com uma nova visão. Foi lindo demais. Aí eu te pergunto, É só eu que vou viver isso? Não, você também pode viver isso. E a proporção que você vai viver, É do tamanho da disposição que você tiver. Porque muitas das vezes, Eu motivo as mulheres, Porque eu sou, Eu sou líder do Ministério de Mulheres, Lá da igreja. Eu sou líder do Ministério de Juventude. E agora estou assumindo a liderança dos descolados. Descolado é aqueles que eram casados, E já não são casados mais. E eu tenho falado com aquela turma, Você pode ir longe. Porque eu estou sendo conhecida, Não é só porque eu sou esposa de Cláudio Duarte. Claro que isso deu uma ajuda, entendeu? Eu não vou menosprezar o nome do cidadão. Isso ajudou muito. Mas o que mais tem me ajudado, É a decisão que eu tomei. De largar tudo para trás. Tudo que me machucava, Tudo que feria, Tudo que me magoava. Porque Ana, Enquanto ela subia a Siló, Para olhar, Aquilo que ela não tinha, Ela voltava de mãos vazias. E eu não entendo O porquê Que ela Era tão angustiada da alma. A mulher ia para a cidade do conhecimento, Porque Siló Era a cidade que ficava, Habitava A arca de Deus. Era a presença de Deus Que estava naquele lugar. Quantas vezes você tem vindo à igreja, querido? Quantas vezes você tem vindo à igreja, Na cidade do conhecimento? Quantas pessoas têm falado? Quantas palavras têm sido jorradas De conhecimento sobre a sua vida? E você continua tendo as mesmas atitudes? Aquela mulher, ela tinha contato. Ela podia viajar para a cidade de Siló. E quantas pessoas não podiam? Mas ela tinha esse privilégio. Hoje você está tendo o privilégio de estar aqui. Você tem pernas. Você conseguiu chegar até aqui. Então aproveite. Faça valer a pena. Faça diferente. Pare de ficar olhando aquilo que você não tem. E passa a focar naquilo que você pode ter. Porque Deus te chamou para ser vencedora. Deus não te chamou para ser qualquer uma. Deus te chamou para ser extraordinária. Para estar acima da média. Mas você fica teimando nas coisas que você não tem. Igual ele amava. Tanto é que dava porção dobrada sempre para ela. E interessante que no passado, mulher não tinha essa força que nós temos hoje. Mulher no passado nem era contada. E hoje nós temos uma voz. Hoje mulher se esmar de fazer algo, ela vai lá e faz. Mulher tem uma força muito grande. E por que você está tão abatida? Por que você está tão introvertida? O que tem te paralisado? Você já parou para pensar nisso? Porque o dia que essa mulher mudou o foco da vida dela, ela falou assim, senhor, ela queria sempre um filho para tirar a vergonha dela, para tirar a tristeza dela. Mas o dia que ela olhou e falou, senhor, a hora que eu tiver um filho, eu vou entregar a ti. Porque o problema dela não era a penina. O problema dela não era o cana. Porque se a gente observar, a palavra de Deus nos diz que o senhor serrou a madre dela. O problema dela era com Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes, Deus faz você passar por uma adversidade, por um problema. É porque ele quer algo de você. Você sabe o que você precisa entregar a Deus? Porque ela descobriu que ela precisava entregar a Deus e ela entregou. E no momento em que ela entregou, a vida dela tomou um rumo. Eu, por exemplo, eu passei por coisas que eu tive que entregar. Hoje, eu sou uma das mulheres que eu, assim, lido, que eu conheço, muito forte. Por quê? Porque eu descobri que na adversidade, nas provações, é que forja o seu caráter forte. Eu lendo uma vez um livro que é um pão diário, Mananciagem no Deserto, contava a história de um rei que tinha um jardim. E ele tinha uma paixão por aquele jardim muito grande. Até que um dia, ele, andando no jardim dele, ele começou a contemplar uma orquídea que ele tinha. E era uma orquídea que ele mais amava. Ele achava aquela orquídea linda. E todos os dias ele parava ali para olhar aquela orquídea. Até que um dia ele saiu para caçar. E nessa caça dele, ele viu uma orquídea igual a dele. Só que a orquídea que ele estava vendo, que era igual a dele, as cores dela eram mais vivas. A dele, ele não podia tocar muito. E essa outra, ele tocava, o vento batia, o sol pegava. E ele voltou muito enfurecido para o palácio dele, brigando com o jardineiro, porque ele queria saber por que ele pagava bem aquele jardineiro. E a dele era mais frágil. Até que ele descobriu que eram os açoites do vento, era o sol, era o sereno, que tornava aquela orquídea muito mais forte do que a dele. Sabe? Às vezes você reclama do que você está passando. Às vezes você chora porque o problema está te afogando. Mas isso está te deixando mais forte. Porque aquilo que não te mata, certamente vai te fortalecer. Eu passei por muitos anos da minha vida amargurada, traumatizada. Sabe por quê? Eu nasci de um berço evangélico. E me falaram sempre, ora, ora porque Deus responde. Principalmente oração de criança. Porque é oração pura, é oração sincera. Mas, ninguém nunca me explicou que Deus diz sim, não e espera. Sabe por quê? Porque existem crentes que hoje em dia querem viver de frase de impacto. Querem viver de momentos como esse. Ah, o que o pastor Cláudio Arte está falando? O que o pastor Luciano Zubirá está falando? O que o pastor Josué está falando? Mas não busca o próprio conhecimento. Vive de ouvir o que o outro está falando. Mas não dobra o joelho e fala assim, Senhor, está aqui tua palavra. Esse troço é complicado demais. Eu leio, leio, leio isso e não entendo nada. Não entendo nada. Mas o Senhor é que inspirou homens e mulheres a escrever isso aqui. Então, me dá entendimento. E a palavra vai penetrar dentro de você. E o conhecimento vai ser gerado dentro de você. Porque se alguém tivesse tido o entendimento de falar comigo, minha filha, vamos orar aqui. Deus diz sim, não e espera. E a gente vai orar pela sua mãe. E Ele vai fazer o que for melhor. Eu não teria sofrido tanto. Talvez você não estaria sofrendo tanto se você tivesse mais conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu sempre orava, Senhor, cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe. Um dia eu me enchi. Um dia eu falei assim, cara, hoje eu vou orar diferente. Ela estava para fazer uma cirurgia, eu falei assim, eu vou orar diferente. Dessa vez eu vou orar, Senhor, faz a tua vontade. Que a tua vontade seja feita. Eu não sei o que tu tem para ela. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa. Eu estou cansada de ver ela sofrer e de sofrer junto com ela. Sabe o que aconteceu? Um dia depois ela morreu. Imagina. Imagina na minha cabeça como é que não ficou. Imagina na tua cabeça como é que não fica. Quando você ora, ora, ora e vem uma sentença. E a sentença é contrária àquilo que você estava esperando. Eu fiquei revoltada demais. Eu falei, Deus, eu nunca mais quero andar com você. Você não presta. Sabe por quê? Porque você gosta de quem é mentiroso. Porque o dia em que eu estava falando a mentira para você, que era cura, cura, cura. Você estava mantendo ela viva. Agora, o dia que eu fui honesta com você, eu falei a verdade, eu abri meu coração com sinceridade, o Senhor levou. E aquela amargura entrou dentro do meu coração. E eu não entendia por quê. E a minha vida foi passando. Eu quero dizer algo para você. Ao longo da minha vida, o que aconteceu comigo, eu fiquei tão triste. Só que eu comecei a orar de novo. Porque a gente não consegue ficar sem Deus. Deus, Ele é exatamente do tamanho do buraco que existe em cada um de nós. Ele preenche aquela lacuna, Ele preenche aquele vazio. E eu comecei a sentir falta de Deus. Até que um dia, eu comecei a olhar e minha avó falava comigo, filho, eu vou orar por você, para Deus te dar um bom casamento. Eu falei, avó, eu não quero. Eu não quero. Eu queria ser empresária, eu queria ser uma mulher à frente do meu tempo. Eu não queria perder tempo com aquelas coisas. Eu não queria me desgastar com aquilo ali. Até que um dia, eu andando lá, em Xerém, que é onde eu moro, quem eu vejo? Aquele lindo homem. Claudinho. Lá é Claudinho. Lá é Cláudio Duarte, não. E eu me interessei. De repente, eu falei assim, vó, me bateu a saudade da minha avó do nada. E eu fui lá fazer uma visita para ela. E eu falei, vó, a senhora está orando? Tô, claro. Então, eu vou te dar um nome para facilitar a tua vida. E ela falou assim, não, não é assim, não. A gente vai orar para ver se Deus quer. Nossa, mas como mudou, né? Na época da minha mãe, era a hora que Deus responde, né? Oração de criança. Mas na hora que eu queria, não, vamos ver se Deus quer. Muda as coisas, né? É a maturidade que vai chegando. Aí eu falei, não, mas eu também nem queria. E aí, o que aconteceu? Eu lembrei do caminho do altar. Sabe por quê? Infelizmente, nascido e criado em berço evangélico, mas eu convivei no meio de muitas pessoas que viveram de altos e baixos. Você tem que decidir. Lá em 1ª reis 17, se não me falha a memória, versículo 20, 18, por ali mais ou menos, Elias chama todo o povo e fala assim, até quando eu cocheareis entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Se posiciona. e tem muito crente dentro da igreja que não se posiciona, vive de brincadeira. Numa brincadeira dessa, minha mãe, que era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas, entregava profecia, revelação em cima de revelação, tomou 300 ml de soda cáustica. Como que pode um negócio desse? Sabe por quê? Porque não tem firmeza. Não tem firmeza por quê? Porque não tem palavra dentro do coração. Porque quando você está blindado pela palavra de Deus, a tua atitude é outra. A depressão bate na tua porta e você sai daqui. Sai daqui porque você não tem poder sobre a minha vida. A tristeza está sobre a tua vida e você fala assim, Senhor, me ajuda. A ansiedade bate na tua porta, fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Por que te perturbas em mim? O Senhor é o meu Deus e você ainda vai louvar Ele. Falta da palavra, gente. E aí sabe o que aconteceu comigo? Aquela amargura toda na minha alma. Mas eu lembrei, eu lembrei de buscar os caminhos do Senhor e eu fiz uma oração. Foi a oração mais acertada da minha vida. Uma oração e um propósito. um jejum de sete dias, desviada do caminho do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero esse homem aí. Eu quero casar com esse homem. Mas se for para mim ser benção na vida dele, ele ser benção na minha vida. E estamos juntos até hoje. Mas aquilo para mim não era o bastante. Eu fiquei feliz por um tempo. Logo, logo, a tristeza estava lá batendo na minha porta. Sabe por quê? Problema, quando você não resolve, ele corre atrás de você. Passe o ano que passar. Quer ver, por exemplo? Jacó. Jacó deu uma volta no irmão dele, Esaú, e teve que sair fugido. Eu não entendo por que ele teve que sair fugido se Esaú chegou um dia em casa, cansado da caça, estava morrendo de fome e vendeu a primogenitura para ele. Vendeu por um prato de lentilha. Perdeu. Era simples. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está doido? Fumou maconha molhada? Usou droga? Você lembra quando você me vendeu a primogenitura? Era fácil falar, papai, a primogenitura não é mais dele, porque ele me vendeu por um prato de lentilha. Se era tão importante para ele, por que ele me vendeu por um prato de lentilha? Mas não. O bonito vai lá, ouve os conselhos da mãe, coloca uma capa, se faz passar pelo irmão, trai o irmão, trai o pai, gerou problema para a vida dele, teve que sair batido. Saiu batido, ficou passando aperto lá fora. Foi enganado pelo sogro, o sogro enganou com a mulher, enganou com os negócios, e até um dia que ele decidiu tomar uma posição. Ele teve que voltar lá atrás, no passado dele, para corrigir coisas. Então eu quero te falar uma coisa, muita coisa que a gente passa, é devido ao nosso passado. Então, querida, hoje eu quero te encorajar, eu quero te encorajar, a ir lá no teu passado, buscar o que anda te aprisionando, porque isso aqui era para estar lotado. Isso aqui, não era nem para estar sendo feito aqui, era para estar sendo feito lá no outro templo. Não era, sabe por quê? Porque, quantas mulheres tem no mundo? É muito mais do que o homem. Eu não sei porquê, mas tem muito mais mulher. E outra coisa, mulher quando ela decide, rapaz, mulher faz mesmo. Quer ver? Fala e que não tem recurso para o negócio. A mulher faz um crochê, a mulher faz uma coxinha, a mulher faz uma bala, a mulher faz um bombom, ela vende. O ministério mais próspero dentro da igreja é qual? É da mulher. Os congressos mais bonitos são quais? Os da mulher. Porque tem flor, tem negocinho, os homens ficam tudo doidos. Deixa eu ser obreiro, deixa eu participar. Você tem um potencial que você nem imagina. Eu quero te dizer algo. Que eu ouvi, eu achei interessante. Cada um de nós carregamos algo de muito especial. Como Maria carregava Jesus, que seria o libertador, o nosso remidor. Como Isabel carregava João Batista, que seria aquele que ia preparar o caminho do Salvador. A voz que clamava no deserto. Como o menino que carregava cinco pães e dois peixinhos e através dele foi gerada alimento para uma multidão. O que você carrega dentro de você que você ainda não sabe? Está na hora de colocar isso para fora. E como que você vai colocar isso para fora? É sabendo o que está preso lá no teu passado. Porque eu me lembrei daquilo que a minha mãe tinha me ensinado. Mesmo nos altos e baixos dela. Que era o caminho do altar. E sabe o que eu fiz? Eu corri para lá. E Deus me deu um casamento abençoado. Depois eu pedi filho. E ele me deu filho. Depois eu pedi uma filha. Ele não me deu uma filha. e eu comecei a ficar amargurada naquilo ali. E sabe o que aconteceu comigo? Até que um dia eu coloquei a mão na minha cabeça e falei Pai, em nome de Jesus ativa a minha memória para saber onde foi que eu travei. Onde foi que eu caí? O que foi que aconteceu na minha vida? Ativa a minha memória. E sabe o que Deus começou a falar comigo? Filha, sabe por que eu levei tua mãe? Lembra quando ela estava bem dentro de casa? O que ela falava? Quando eu ficar curada. Eu vou sair. Eu vou anunciar o evangelho. Eu vou fazer. As coisas vão acontecer. Mas quando ela estava mal. Sabe o que ela falava? Ah, quando eu ficar curada. Eu vou sair por esse mundo afora. Eu vou viver o que eu nunca vivi. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou para a beira da praia. Vou sentar no bar se eu quiser. Vou até tomar um copo de cerveja. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Deus não te fez para povoar o inferno. Deus te fez para honra e glória do nome dele. Para glorificar o nome dele. Se você está presa num luto. Que você não sabe o porquê. Que te dói tanto. Hoje libera. Libera, sabe por quê? Porque Deus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós sabemos muito mal o aqui e o agora. E ele sabia que ela não ia manter uma constância na presença dele. E ele resolveu levar. E eu louvo a ele por isso. Doeu muito. Sofri muito. Mas ele levou. Depois, eu perguntei a ele porquê que eu queria tanto uma filha. E ele nunca me deu uma filha. E ele falou, sabe porquê que eu não te dei? Porque se eu tivesse te dado uma filha, sabe o que você ia fazer? Você ia estragar a vida dela como a tua mãe estragou a tua vida. Sabe porquê? Porque meu irmão apanhava todos os dias. Todos os dias ele apanhava. Era certo ele apanhar todos os dias. Porque ele fugia. Ele não aguentava aquela atmosfera. Aquela atmosfera de terror dentro de casa. Porque uma pessoa que não pode se alimentar, os nervos, tá fruto da pele. Então ele fugia. Mas ele falava assim. E eu perguntava pra ele, porquê que você faz a opção de apanhar todos os dias? Ele, porquê? Aquele momento meu, é o momento da minha liberdade. E eu não troco por nada. Mas eu, eu não podia fugir. Eu tinha que ficar lá. E eu tinha que aguentar. E ela queria viver na minha vida. Quantas mães hoje em dia alisam barriga. Ai, tomara que seja uma menina. Ai, eu pergunto pra ela. Mas porquê que você quer uma menina? Ai, Mary Lassa é tão bonito. Vestida é tão bonita. Aqueles vestidão rodado. Compre uma boneca, querida. Vai sair mais barato. Sabe porquê? Porque quando ela crescer, ela vai crescer uma mulher fútil. Uma mulher sem entendimento de Deus. Uma mulher que não vai dar valor a nada. Sabe porquê? Porque você vai estar querendo viver a tua vida nela. Por isso que tem crescido a homossexualidade por aí afora. Gente, vamos parar pra pensar. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus me deu dois filhos. Me deu um neto agora. E eu louvo a Deus. Até mesmo porque o nome do arte já está garantido por mais uma geração. Porque quando é mulher, se perde aí no meio do caminho. Então vamos valorizar aquilo que Deus tem. Eu não tenho mais tempo pra falar. Eu gostaria de falar mais, mas eu não tenho mais. Mas eu quero dizer pra vocês que hoje eu vivo o sensacional de Deus. Mas eu vivo porque eu decidi mudar. E eu quero dizer pra você. Decida mudar. Chegue na tua casa. Coloque a mão sobre a sua cabeça e fala, Senhor, o que é que anda me travando? O que é que anda me impedindo de ser uma mulher plena? De ser uma mulher conquistadora? De ser uma mulher que está fazendo aquilo que o Senhor separou pra me fazer? Eu acredito que Deus não une pessoas. Ele une propósito. Você não está aqui à toa. Você não está unida com essa líder aqui à toa. Você nasceu pra levar esse ministério de mulheres a um nível muito mais elevado. Então ajude essa mulher a fazer esse ministério crescer. Propague a palavra do Senhor. Viva o sobrenatural de Deus. É por isso que vocês estão conhecendo Mery Duarte hoje. Muito obrigada.